E aí pessoal, aqui foi o Elígio galera E agora sim, tá de tarde Tá limpozinho pra vocês Tô aí com o Zéu, com o Augusto, fazendo um parkurzinho Feito pelo Vitor Gaming, que ele fez aqui Parkur do Elígio, fala aí galera E vamos de bike até ele na frente Fala galera Eu quero cagar Eu queria cagar Bora Olha o sabão roubando Ah, eu falei pra gente de bike tá aqui na frente Pegou o checkpoint, largou a bike Agora nós vai no passinho, tá ligado Subindo o bagulhinho Se bem que não Na Emel tá lá, eu passei mó raiva nisso aqui Tá mó bugadão pra mim Nossa, agora eu tô subindo que nem um O relâmpago Marquinhos Cê é louco Deixa eu até pegar um sinalizador aqui, que eu até fiquei com medo agora De minhas habilidades, cê é louco Bora, vamos pegar logo um bagulho Que não tem mira automática Só bora Muita calma Uh, viado Pera, deixa eu ligar O Rockstar editou Liga o Rockstar editou Não quer ligar Cocô Aí ligou Agora vamos embora Cocô Vamos lá, vamos lá Nossa, eu pensei que era um buraco Nossa, eu já era um buraco, mano Mano, eu lembro da sua live Eu vi lá o momento O Augusto mandou você Na parte dos busão lá Você viu que tava travando? Não Cê viu, cê comentou Não, eu vi a parte de você errando Sim, fiquei mó com raiva O vovô te mata Sim, sim Ela tava travando um tempo Depois ela parou Aí depois voltou Aí depois travou Aí depois voltou Aí depois travou Não, não, não Depois parou de travar E ficou normal pra sempre Vai Vai Ficou, ficou mó fininho Tipo, ele tinha uns objetos Mó de ladão aqui Mas diferenciou Gostei Mano, foda-se Que foi aí? Nossa, cagada Caraca, eu pulei o bagulho todinho ali Pegou o tag? Peguei Pulei de paraquedas pegando Boa Cê acha que eu tenho paciência Pra dar essa volta todinha ali? Sendo que eu posso pular ali Ah, eu também Vou usar paraquedas Vou usar paraquedas aí Mó foda-se Fica mais legal Ah, sério? Eita, cuzão, pera Tá, acredito eu que seja por aqui, né? É, por aqui, claramente É, mas clickbait ali de um paraquedas Fiz bait Fiz bait Fiz pelo caminho certo Eu acho que estou indo pelo caminho certo Porque brasileiro quando não conhecia Quando não tinha o conhecimento do termo clickbait Não utilizava Agora quem sabe tudo é clickbait Não sei É porque o Brasil não pode ter uma coisa nova Que já quer usar Tipo assim Mas não tinha gay Agora só tem gay por causa de Por causa que é mó dia ser gay É mó dia ser gay É mó dia Nada a ver Nada a ver Vai Acredito eu que seja por aqui Ou não Não Já acredito eu que seja por aqui Não é só se jogar aqui assim Na rua E pelo beco ali, ó Acredito eu que sim não, velho É só por aqui embaixo Todo mundo indo na escada Mentira Mentira Eu fui de bike, mano Vocês foram de bike no começo? Só no começo, velho Olha lá Você foi de bike ali embaixo Safado, velho O Augusto está indo de bike Estamos longe Ah, que pau no cu Ah, o custou Ah, vai também Ah, vou de bike também, otário Até a escada está fazendo bike Agora, onde que é? Bora, Juliozinho Pega bike também Ah, não Ah, vai se ferrar, mano Qual foi? Como que... Como que eu desce depois do começo, Elígio? Ué, eu peguei de bike Eu fiz o fininho Eu fiz o fininho todo Mano, eu fiz o fininho Mas na hora que eu desci do fininho Eu morri com a queda Mano, eu tô cheio Só pular aqui, pega Então, mas eu não pulei Cadê? Onde é que sobe o quê? Onde é que sobe o quê? Onde é que sobe o quê? Como que sobe agora? Eu tô pela terceira vez aqui, Augusto Que merda, Augusto Eu vou chegar no outro prédio Puta que pariu Mas eu te bati também Porque você é o otário Vem cá Pega aqui, pega aqui De fome Mano, eu vou chegar em vocês ainda Você vai chegar sim Tá todo mundo confuso aqui Lascou É ali Faltou socialização, mas beleza Pô Tô assistindo um bosta aqui, ó Entre os últimos Que não passou Do começo? Sabe que você é o décimo terceiro Seu paraqueles não abriu, não? Não, eu só tinha um paraqueles Os gastos já eram Sim, sim Sobe Foi na hora que não passou Sobe Meu Deus, é pra onde? Que o caminho? Tem que ser por aqui, velho Tem que ser essa escada Do começo aqui do Becos É, é, é Por aqui, por aqui, por aqui Agora vai, agora vai Vai ter que ir agora Bora Bora Dá curvinho Ah não, meu Deus Ah, velho Que porra é essa? Eu fiz o fininho todo Ah, então fazendo o fininho todo vai Caralho, esse mato atrapalha para um corolinho Que isso, mano? Puxi Que foi? Ah, vai se ferrar, mano Que foi? Jogo bugado do cão Sai da frente Você viu o vídeo dessa cena? Eu vou gravar Sai da frente Caralho, velho Esse mato atrapalha muito, velho É muito só Eu acho que a gente não quiser o Superman, eu acho Meu Deus, não consigo ver nada Aqui, passou Meu Deus, que agonia ficando nesse mato, velho Ah, tem muito mato aqui Mano, ele tirou um paraquedas, acho que da bunda Do nada Eu tava fazendo o fininho Do nada ele começou Ele ficou de peito no fininho Como se estivesse caindo de paraquedas, tá ligado? Tô ligado Mano, Augusto, você vai sofrer aqui no mato Vai ficar com agonia Por que ele tá bugando, mano, pra mim? Não, os armes subindo Ah, mas você vai ver, tem mó matão, velho Parece que você tá na... Tá bugado, mano, aqui esse fininho Aê, boa Qual dos fininhos? Aquela do começo, né? Ah Mas tem um mato ali Porra, tinha uma loucura ali, minha frente me atrapalhando Se você tá terminando aqui o vídeo, eu vou mostrar a cena que um desceu Beleza, beleza Bora Isso aí, isso aí, Bernardo Pra ser schulak Pô, é que tinha um cara na minha frente, mano Também Acho que era esse Zara, cuzão Caraca, passado isso aqui eu vou embora, mano Bora, bora Eu vi que ele tem para... Ele tirou um paraquedas não sei da onde Que nem o Descidas, que ele tirou da bunda Bora, bora Então eu vou correr aqui no fininho e vou abrir paraquedas Agora vai Não Ah, não Meu carinho... Ele tinha paraquedas, meu cara tinha paraquedas, velho Como é que ele... Ah, vai tomar... Ah, velho Agora não tinha paraquedas, mas ele pegou o checkpoint Poxa, que estranho Esse gato paraquedas acaba ele Eu usei dois paraquedas Não sei como Da reação que eu acabei de ter aqui, eu não tive... Ah, que merda, velho Meu boneco bambaleou ali no final, velho Onde está o checkpoint? Onde está o checkpoint? Onde está o checkpoint? Onde está o checkpoint? Só mandar lá Passou, velho? Agora sim Está na rua, você pegou os da rua? Meu Deus, que agonia Os caras estão subindo as escadas, mano Não tem sinalização Passou os da rua? Não Está na rua Pulou Não está na rua mesmo Saltou Pegou Os caras estão pensando o que fazer a escada Mete a chaleia, mas pega Você está fazendo de bike ainda, Augusto? Então... Mateus, a bike, ele está do meu lado de bike Devagarzinho, ele que nem é retardado Estava na rua de bike Eu tirei nele Ah, o cara ali na minha frente está de bike também Vou de bike também Eu estou indo a pé, velho Ah, maior pedação de rua aqui Falou, velho Quem passa por mim, eu vou atirar Então... Caraca Chegar com o bike atrás de você, eu paro Né? Começa a acompanhar ele, né? Pronto Quase que o meu bike derrubou o Augusto Sim Bora, bora Ah, tem o maior carro da pega aqui vindo Carro da pega O Augusto está parado Vamos de bike também Vamos de bike também Vamos deixar o sabão aí, vai Vamos regaçar o sabão, Augusto Vamos, 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 vamos Ai, tem o maior trap aqui, mano Vamos, Augusto Vamos, Augusto Vamos, Augusto Vamos, Augusto Tentei jogar a bike nele Vai atirar nele Para, para, para Para, ele vai começar a tirar a gente Vai dar merda Meu, eu não estou enxergando nada Eu falei, esses matos atrapalham pra cacete O que eu ia fazer aqui? Tem que ir para um lado e para o outro Tem que ir para o lado e para o outro Tem que ir para o lado e para o outro Tem que ir para o lado e para o outro Ah, mirando Mirando, mirando É tipo essa Ah, tá É aquele objeto lá, né? Boa, vamos lá Vamos lá, pulou Meu Deus Meu Deus Não, não morre não Ai, mano, esse matos atrapalham pra cacete Eu falei, hein? Só o Augusto não atrapalhou Ainda tinha um cara na minha frente ali Cacete Ó, Augusto matando o lagadinho Ah, cara Você tá muito mal, Augusto Não pode ser assim Meu Deus Ai, quase que eu errei Ai, meu Deus Uh Consegui subir Aê Boa Como você não tem primeiro Ah, Augusto boa Matou os caras da frente, cara Não, mata não Mata não Mata não Mata não Peguei, mano Mata não Galera Essa vitória aqui É nossa e do Augusto Não 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 O cara me matou Não Ah, não Meu Deus Meu Deus Ah, vai se fuder Eu comemorando Eu tava na frente do checkpoint O cara me matou Eu errei Ah, velho Meu Deus Mostrou que você cometeu suicídio Mas o carro se atropelou Não foi um cara Um carro Um carro Ah, velho Eu ia ganhar Eu comemorei de antes da hora Essa vitória aqui é nossa e do Augusto O cara me matou, mano Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Ah É bem na estrada aqui O NPC te matou Foi, velho Me matou também Vai Vai Sai Não Eu vou ganhar Vou ganhar sem roubar Ah, mas tem que olhar pra atravessar a rua Mano, eu tô chegando Eu tô em sétimo Vai Não tem carro não Não tem carro não, gordo Não tem carro não Ganhou 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 Caramba Mó desafio da galinha, tá ligado? Passando pela... cruzando a rua, tá ligado? Essa rua Caralho, eu tinha um jogo no Atari que era assim de dar galinha atravessar a rua Deixa eu ver o Zéu Vamos lá Cadê o Zéu? Cadê você, Zéu? Aqui Fala na Fala na Cadê? Cadê? Tá carregando aqui, Zéu Se carregar Vai ajudar Ó o Zéu, ó Ah, você tá no final, Zéu Vai Termina aí Eu vim de carro Zéu, mó pedaço da pega, né? Só alguns que eu queria fazer de pé ali Bora Bora Nossa, pra ver você quase caiu Cara, mano, os caras estão tacando o bloco O personagem tá ficando em choque Vai, vai Caraca, velho Vai, vai Vou matar esses miseráveis Vai, vai O NPC? Meu Deus, o NPC arregaçando aí Boa, Zéu Cuidado com a pista, o carro Ó o carro, Zéu, o carro vermelho é de seu lado Uh! Boa, passou Ha, ha, ha Boa, galera Então tá aí Todos os nossos irmãos aí Mandando amenzão Gostou o vídeo, galera Deixa o like adoidado aí Foi engraçado pra caramba aquela hora, mano Eu fui lá todo sedento pra terminar Mas deu tudo certo no final aí Tamo junto, galera Gostou o vídeo? Deixa o like com as grandes unas, então É nóis Cauchão, passe o outro aqui em São, tá aí na tela também Então é nóis, galera Então é isso aí, um bem abraço Valeu, falou até mais E... Fui! É... Gostou B 5 5 6 7 8 9 7 Obrigado.